Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Hippie! 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 Nessa cultura como odeia a ditadura gritei Hippie! 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 Fala o número cachorro, de 1 a 43. O tema é... A confiança é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. Certo? Quem começa? Você começa com o cachorro. Um minuto pro Prioche, certo? O ataque. O tema é esse. Primeiro alto! Os dois, os dois. Corte subida, certo? Corte subida, meu mano, que eu chego e dilata. Tá ligado que aqui é apinhelado por uma faca Porque você sabe que o mesmo braço que se abraça É o mesmo braço que te pode enfiar a faca. Cê sabe, parceiro, aqui nem descorta. É o mesmo braço que te amarra as cordas e te prende e te laceia. Cê sabe, te laceira porque você sabe que a ideia do style era, mano. É difícil mesmo, é difícil até pensar. Às vezes pode entrar aqui e eu vou travar, mas tá suave porque é isso. E esse é o compromisso, nós estamos aqui. Independente de qualquer bichicho porque você sabe, parceiro, aqui. Aqui eu tô flex, tá ligado, mano? Que é sem blur flex, mas tá suave aqui. Papo nem tem nenhum porque você sabe que aqui eu só quero... Vamos. 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 Ensina ele. Ensina ele. Ensina ele. Ensina ele. Ensina ele. Confiar não é pra Loki. É o mesmo que confiar no Papa Alec acabar que nem o Coyote. É assim que funciona, não se esqueça. Vou confiar em todo o pessoal igual Joutinho Vagas e morrer pela cabeça. Eu sou igual Getúlio Vagas. Eu posso atirar, mas eu não perco minha trajetória, pois eu vou atirar. Pode pá, mas é igual o ditado. Sair da vida pra poder entrar pra história. É assim que funciona bem assim. Porque é insistência que esse tema é do Racionais. Só que eu era um Vinicius Jurno que escutava Racionais. E eu sou muita treta pra Vinicius de Moraes. É assim que funciona, nós não se emocionamos. Batendo no peito já que seleciona porque não tô confiando não. Porque aqui sem sorte não é trevo de sorte. Não vai é trevo de morte porque cada verso na batida. Se você confia em um trevo é mesmo dar um traço pra sua vida. Bate palmas, rapaziada. Peça palmas, rapaziada. Por ordem de quem começou, certo? Faz barulho pra quem gostou da visão do Priost. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori. É isso, um round, morte subtação de Iori. É isso.